Está no Spotify, na Deezer, é só você digitar lá Raquel Lima Promessa, Instagram, Facebook, na minha página O Senhor tem feito coisas na vida de muitas pessoas através desse louvor E se a tua promessa ainda não se cumpriu, escuta aí, olha pra cá Espera só mais um pouquinho, porque aquele que fez a promessa é fiel e justo pra cumprir Aleluia Concentre-se em adoração a sua noite Aleluia Jesus Escute A promessa de Deus se cumpre, não importa o tempo que passar Seja firme na sua fé e creia no poder da oração Deus não falha, não deixa a ansiedade te dominar A hora e o dia chegará, Deus vai te surpreender Glorifique ao Deus que te criou e nos detalhes desenhou a tua história Ele já preparou o dia da tua vitória E quando de joelhos estiver, agradecendo a graça alcançada Saiba que você será sempre abençoada por onde for Você recebe isso aí, existe alguém que guerreia por você essa noite Te adoramos Jesus Escute, presta atenção A promessa de Deus se cumpre, não importa o tempo que passar Seja firme na sua fé e creia no poder da oração Escuta Deus não falha, não deixa a ansiedade te dominar, não A hora e o dia chegará, Deus vai te surpreender E glorifique ao Deus que te criou e nos detalhes desenhou a tua história Olha, Ele já preparou Recebe aí O dia da tua vitória E quando de joelhos estiver, agradecendo a graça alcançada Saiba que de ti Ele cuidar E será sempre abençoada por onde for Deus te surpreende quando pensa que está sozinho Ele guia os teus passos te levando ao caminho Escuta Que Ele preparou Te honrou e te abençoou Mesmo quando duvidaram A promessa se cumprir Glorifique ao Deus que te criou E nos detalhes o meu Deus já desenhou A tua história Ele já preparou Já recebe aí O dia da tua vitória E quando de joelhos estiver, agradecendo a graça alcançada Ele diz Saiba que de ti eu cuido E será sempre abençoada Por onde for Escute Por onde for Por onde for Recebe